O governo está fazendo todas as tratativas e todo o esforço no sentido de viabilizar as condições para a gente ter o orçamento em 2013 votado. Então, portanto, a reunião de amanhã é mais um esforço no sentido de discutir os relatórios setoriais, discutir inclusive o próprio texto do relator Miguel Corrêa na comissão e, obviamente, esperamos aqui que o senador Renan convoque o Congresso para ele se instalar amanhã e, em ficando aberta a sessão do Congresso, no dia 17 a gente tem a oportunidade de apreciar o orçamento. Se até o final do dia de amanhã não se chegar a um acordo, já estará ainda o esforço da semana que vem, mas, na minha opinião, o esforço com alguns problemas. O primeiro deles é que, no dia 19, a gente tem uma sessão do Congresso que deveria ser convocada para tratar veto. Então, no dia 19, o veto que foi após a questão da criação de municípios, ele é um veto que tem polêmica e ninguém nos garante que nós teremos coro. Então, portanto, o esforço é até o dia 17, dia 18.